Quero aproveitar essa oportunidade para darmos um exemplo que essa casa tem que dar. Propondo neste momento a redução do nosso salário de vereador em 50%. E gostaria que todos os nobres vereadores me acompanhassem. Esse pedido da vereadora acabou surpreendendo a todos. Com essa atitude, senhores, nós vamos economizar nesse resto de mandato o valor de mais de um milhão de reais. Ou seja, mais de 50 mil por mês. As pessoas que estão no plenário demonstraram apoio a esse projeto da vereadora Edilene. E assim como a redução do nosso próprio salário. Obrigado a todos. Porém, o vereador Rodrigão e também o vereador Alex Santana acabaram se declarando contrário. Eu sou vereador em tempo integral. Se a vereadora quiser doar uma parte do seu dinheiro, faz uma boca aberta. Doa para uma parte do seu dinheiro. Tem várias instituições que querem. E eu não sou a favor da sua fala. Eu aconselho a vereadora dizer abrir mão do seu serviço. Se a vereadora, por termo integral, eu acho que teria uma boa parte do seu vereador. Teve um momento tenso ali de barro de boca entre a vereadora Edilene e o vereador Alex Santana. Eu trabalho aqui nessa casa todos os dias. Eu deixo a minha empresa para mim trabalhar. Ao contrário da vereadora, eu só venho aqui de segunda, que ela tem outro serviço. Se ela quiser, se ela quiser. O vereador, eu, o vereador, o senhor presidente, o que está falando? O senhor presidente, o que está falando, o senhor presidente? O senhor presidente, o senhor vai falar aqui nessa casa? O senhor presidente, o senhor presidente, o senhor presidente? Se o senhor presidente não pode estar na casa? Se não for a ordem da casa, seu presidente, deixa eu acabar o meu discurso. Ela está de parabéns. Vamos ver se a partir do próximo mês, onde que ela vai aplicar o dinheiro do salário dela. Porque o meu dinheiro do meu salário é o meu trabalho, eu dedico o meu tempo e é justo o salário que eu encerroi nessa casa. Obrigado, seu presidente. Engraçado que quando a gente passa a pedir medidas morais que possam partir dessa casa de leis, o nobre dele agora parece administrar o antigo sozinho, né? É educa brava. Eu acho que o vereador tem que trabalhar 100% com a população. Então, o nome do vereador é, não 50%, 0%. Está lançado o desafio. Eu quero ver. E me lembro que você me encheu de medo agora. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Eu sou o Rodrigo Stutz, volto de qualquer lugar, a qualquer momento, para o Jornal Manchete do Povo. Não saia daí. Eu sou o Rodrigo Stutz. Eu sou o Rodrigo Stutz. Obrigado.